Salve minha tropa, começando aqui mais um vlog insano, galera Já deixa o like e se inscreve no canal, e é nóis, estou aqui no quadro da minha vó, galera Pra gravar em todo vídeo, tropa, papo reato, galera Hoje aqui na minha cidade tá frio, tropa Pensem no gásinho frio, galera, aqui na minha cidade, que é no interior de São Paulo, galera Tá muito frio mesmo, tropa Galera, eu duvido alguém no comentário acertar a cidade que eu moro Galera, papo reato, tá parecendo que a Elsa lá, aquela princesa do filme do Frozen Passou por aqui, galera Tá preto, tá muito frio, véi, cê é louco Galera, hoje eu acordei, né, nove horas Fiquei, 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 fiquei o dia inteiro deitado na cama, galera Assistindo o estrangeiro tringues Galera, eu, o, ainda essa semana vai lançar um vídeo muito insano Eu falando do estrangeiro tringues Galera, tropa, pensem em uma série boa Comecei a assistir, galera, essa série ontem, galera, anteontes, tringues Já acabei a primeira temporada hoje E ontem quer dizer, e hoje cedo eu acordei, nove horas O pai já foi assistir tringues Galera, eu assisti a segunda temporada inteira Tropa, tá muito frio Cê é louco, ó, ou eu que tô parecendo, ó, pai, tá parecendo trachadão, tá ligado? Ó, tá muito frio mesmo, galera, cê é louco Vou mostrar aqui pra vocês, tropa Ó, galera, eu fiquei o dia inteiro na coberta, assim Tá muito frio Assistindo o estrangeiro tringues Acabei de tomar um banho aqui Tá ligado? Ó, tropinha, vou aqui pra vocês verem, galera Tá muito frio mesmo Não, tô de joia, galera Tá muito frio mesmo Ah, a Frozen passa por aqui, só pode Só pode mesmo Ó, tropa Ó, ainda tá de dia Imagina de noite O frio que vai ficar aqui Vai ficar muito frio aqui Papo reto Ó, vou sentindo na rua aqui, ó Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Tá frio, hein, galera Cê é louco Ui, que frio E, ó, acabei de sair do banho Do banho quente, né, galera Papo reto Tá muito frio Aqui na minha sítia Tá muito frio Cê é louco, minha tropinha Vou mostrar pra vocês, galera Tá louco Hoje, nem joguei FFY Hoje, né, galera Tem que jogar FFY Depois Ó, tropinha Ó, como o pai tá, galera Como o pai tá Matheus, vai pra lá, Matheus Vai assistir, Matheus Vai assistir, Matheus Vai assistir, Matheus Dá pra ver Ó, aqui, ó Aqui, inteiro Vamos ver aqui Aqui, dá lá Deixa eu ver É louco, tropinha Vou, e aqui no quarto Meu negócio Calma, meu tropinha Ave Maria, dog Aqui tá muito frio Na minha sítia, tropa O Juvirinho também Olha, tropa, também Ó, galera Ó, o pai tá assim, ó Só lançar o magrão aqui Já, pá É louco, ó Pá Chega assim, ó Ó Tum, 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 tum Só meio tropinha do canal Nickzinho Ave Maria, tá Ó Ó, tó, tó, tã, 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 tã Ó o Pacu Pacu Eu agora o pai, rapaz Pai Pacu, né Pô, também Aqueceu aqui um pouco Tropinha De noite Vai fazer Muito mais frio A porta, galera Se der o bravo E noite, minha tropa Que eu vou Que eu vou ter X-treino Viajo na rua X-treino, galera Tá ligado, tropa Nem joguei o Free Fire hoje Eu vou, eu vou ir pro X-treino Sem tentar jogar o Free Fire Tá porré, tô sendo louco Tá porré, tá ligado Tropinha do canal Ó O pai tá, o pai tá muito gato Se liga, ó É, o pai tá muito gato Ó Se é novinha, velho Ó, só vem a pira É só eu sair na rua Via, via, via Tem fã pra mim Só é fã Só é fã Cai, cai as gatinhas aí pra nóis Tá ligado, é tropinha Porreto Tô aqui andando no quintal Dá pra fazer tropa Tá ligado Acho que eu vou Vestimar e Transjetrins Vai pro reto Tá ligado É nóis Esse é meu topinha O vídeo, galera Tá meio Tá meio aleatório, galera Tá ligado, tropa O que mais tem é criança chorando na rua Tropa Cê é louco, galera Como eu falei Eu falei pra vocês, galera Eu estou Em uma nova fase do canal, galera Tipo, tropa Eu Tô dando um tempo com o Free Tá ligado, tropa Vou Vou Meio que Ah, agora Vou cair em ser mais broker Tá ligado, tropa Vou Vou gravar um pouco Um pouco da minha vida pra vocês Fazer vida engraçada Piquei cara com o nervoso O Anderson Nunes Esses caras aí Tá ligado, tropa Esses minhas tropas Se vocês estão gostando Galera, é nóis, tropa Tá ligado, tropa Grave 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 Vira Assim, ó Tá congelando Aqui Por favor, Elsa Vai 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 embora Aqui da rua Elsa Eu sei Sei que você é bonitinha Tá ligado, Elsa Elsa Eu sei que você é bonitinha Mas Seu lugar É no É na neve Aqui não Tá muito frio Tchau, Elsa Tá ligado A Maria É doida Esses minhas tropinhas Hoje o vídeo foi um pouco aleatório Tá ligado Que hoje o vídeo do canal aqui foi um pouco aleatório, tropa Mas é isso, galera Tô pensando muito aqui nos vídeos pra vocês Só Eu não paro O pau ainda no quadro No quadro aqui Tô ficando é sonso Tô ficando é, como fala Tô ficando aqui é tonto Tô ficando andando no quadro assim, ó E voltar E voltar Tá ligado É isso, minha tropinha E até o próximo vídeo Falou, galera do canal E é nóis Que é igual O pai vai 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 jogar Jogar um pouco De vir fare É Hoje pra rua Eu não saio não Tá ligado Que eu ficar em casa Tá muito frio Pra pro reto Ó Tá nojito nóis E até o próximo vídeo Falou, galera Tamo junto é nóis